TÍTULO V. DA INATIVIDADE CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 130. Os oficiais e praças da Polícia Militar passam à situação de inatividade. I. Pela transferência para a reserva. II. Pela reforma. § 1º. A situação de inatividade será declarada por ato do Governador do Estado. § 2º. A inatividade, no caso do Intensiso I, é remunerada ou não, de acordo com os dispositivos estabelecidos neste Estatuto ou em lei e regulamentos especiais, no caso do Intensiso II, é remunerada. Artigo 131. O militar que estiver aguardando transferência para a reserva permanecerá no exercício de suas funções até a publicação do decreto de transferência. Caso, porém, seja detentor de cargo, poderá continuar nas funções por mais a 30 dias, no máximo, sendo nulos os atos que praticar no exercício da função após esse prazo. Artigo 132. A passagem para a reserva, compulsória ou voluntária não isenta o militar da indenização de prejuízos causados à fazenda estadual ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Artigo 133. A transferência para a inatividade interrompe toda e qualquer licença, caçando-a automaticamente e será promovida sem nenhuma despesa para oficial ou praça. Artigo 134. Não será transferido para a reserva, nem reformado, antes de transitar em julgado sentença absolutória ou declarada definitivamente a impunibilidade, um militar que estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio particular ou público. Artigo 134. Parágrafo único. Ao alcançar qualquer das hipóteses deste Estatuto, previstas para transferência para a reserva ou para ser reformado, um militar, impedido por força do disposto nesta lei, sujeitar-se-á, as seguintes condições. Artigo 134. Inciso 1º. Ficará agregado. Inciso 2º. Não ocupará vaga no quadro respectivo. Inciso 3º. Não concorrerá à promoção. Inciso 4º. Ficará afastado de função. Inciso 5º. Não terá crescida vantagem de qualquer natureza por nenhum motivo. Inciso 5º. Não terá crescida vantagem de qualquer natureza por nenhum motivo. Inciso 5º. Não terá crescida vantagem de qualquer natureza por nenhum motivo.